Queridos irmãos, louvar a Deus pela sua benevolência. Estamos aqui, esse carro virou com o nosso missionário, viu? Ele não era o motorista, estava dentro. Está, graças a Deus, está aqui, o missionário domingo, está em paz. Somente um arranhão no braço, para a glória de Deus, viu? Deus é bom, deu livramento do seu servo. E nós estamos felizes pelo livramento, viu? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.